Eu vou falar aqui, primeiro, essa é uma, vai ser metade dessa talk, vai ser o que eu falei na Rubiconf. Quem que foi na Rubiconf? Quem que viu minha palestra na Rubiconf? Tá, então, pra alegria de vocês, não vai ser igual, vai ser só um pedacinho e eu vou fazer aqui o que eu não tive coragem de fazer lá, que é, tipo, codar ao vivo. Então, o título da palestra é Don't Fear the Gil, não tenha medo do Gil, o que o Rubiconf tem na caixa pra programação concorrente? Meu nome é Renan Ranelli, mas a galera me conhece mais como Milhouse, por algum motivo me chamam de Milhouse. Eu sou engenheiro de software na LocalWeb, trabalho com o Rubiconf lá, já tem um ano e meio. E aí, aqui tem a agenda inteira da talk, que eu não vou fazer ela inteira, a gente vai falar só o primeiro pedaço e depois eu tenho meia hora, né? Então, deixa eu marcar o tempo aqui, pra eu não me perder. Então, eu vou falar rapidão, primeiro, segundo tópico, pra não ficar repetindo muito. Então, qual que é o objetivo? Pra quem que é essa talk, né? É pra você que, tipo, tá ligado que existe esse negócio de multitrading, já ouviu falar? Quem que já ouviu falar de multitrading? Olha só, que legal, então. Mas, tipo, você que ainda não entende, assim, não groca o que que significa. Quem que já fez código multitrading em produção? Quem que já fez deadlock em produção? Quem que já derrubou? É, então. Que bom que vocês não tiveram as suas dores e tal. Aí, nessa talk, eu falava bastante histórias de guerra, assim, tipo, aí eu não vou fazer isso hoje, vai ser mais interativo. E aí, eu também vou explicar a diferença de paralelismo e concorrência. E aí, tipo, por que eu tenho que me importar com essa parada de concorrência? Tipo, tá, e daí? Teve uma primeira talk hoje, foi a galera falando de performance e tal. Tipo, concorrência ajuda você a aproveitar melhor os recursos que você tem hoje. Desde dois mil e pouco, desde dois mil e seis, coisa assim. Tipo, os processadores pararam de ficar cada vez mais rápidos, né? Começou a quebrar a lei de Moore, e aí, ao invés de você ter mais velocidade no clock, você começou a ter mais cores e tal. Então, pra gente poder aproveitar isso, esses avanços do hardware, a gente precisa mudar um pouco o jeito que a gente faz software. E a concorrência permite que você pegue os superpoderes desse hardware novo. E concorrência, ela habilita a sincronia e paralelismo. E aí, eu vou explicar rapidão o que que... como que isso funciona. Tipo, ela vai libertar o seu CPU pra fazer trabalho importante, enquanto, por exemplo, você tá esperando pra fazer a EO, esperando a rede, esperando o disco, blá blá blá. E aí, tipo, as coisas vão ir mais rápido, e se você tiver sorte, sua conta do WS vai ficar menor. E aí, rapidão, quem que consegue me dizer, assim, a diferença de concorrentes e paralelismo? Quem que consegue, assim, te... então explica aí. Bom, concorrentes, na verdade, é quando duas... dois recursos estão concorrendo com o mesmo ciclo, e o paralelismo é quando eles estão rodando um parâmetro paralelo. Então, é diferente entre os produtos que não. É bem essa a ideia. É bem essa a ideia. Concorrência significa que você tem... Aí eu vou fazer a definição lá da galera do... Não, não tá nesse slide ainda. Ah, não, é nesse slide. Concorrência é quando duas tarefas, dois processos computacionais abstratos, eles podem começar, rodar e terminar em períodos de tempo que se sobrepõem. Então, eles podem começar juntos, rodar meio juntos, um termina, o outro termina depois. Os tempos, imagina assim, né? Os tempos, eles se sobrepõem. Se isso acontece, é porque você tá rodando essas tarefas de forma concorrente. E paralelismo, como ele falou, é quando as coisas de fato acontecem ao mesmo tempo. Você pode ter paralelismo sem ter concorrência, você pode ter concorrência sem ter paralelismo, e coisa e tal. E aí tem um exemplo aqui que eu roubei da tal, aqui do Rob Pike. Rob Pike é o cara que implementou dois sistemas de Unix e fez a linguagem Gol. Aí todo mundo tá falando de Gol, né? Não, como eu saí do Ruby, fui pra Gol e... Aí eu vou usar essa explicação dele, eu acho esse argumento muito... Eu vou usar essa passagem dele, que ele usa o mascotinho do Gol. Esse mascotinho é muito louco, né? Dá vontade de aprender Gol só por causa do mascote. Aí ele explica o seguinte, imagina que o trampo desse mascotinho é... Ele vai lá, pega livro de Java numa pilha, aí ele coloca num carrinho e vai botar fogo nos livros de Java. De Java e C++, né? E aí você tem um... O que ele faz? Ele vai lá, carrega o carrinho, corre lá pra fogueira e joga os livros. Então ele tem três trabalhos, né? Ele tem que carregar o carrinho, ele tem que levar o carrinho, ele tem que colocar fogo no carrinho. Se você tem um carinha só, tudo vai acontecendo de forma síncrona. Como que você pode melhorar isso? Você pode pegar e multiplicar os seus golferzinhos. Você pode ter quatro tarefas. Agora, imagina que cada golfer é uma tarefa. Então você tem um golfer que o trabalho dele é pegar o livro da pilha e colocar no carrinho. Você tem um outro que pega um carrinho e leva pro outro ali que queima. E aí você tem um outro que pega o carrinho vazio e traz de volta. Então imagina que todos eles estão fazendo isso, tipo... Estão fazendo isso concorrentemente. Então pode ser que ele, enquanto esse aqui tá queimando, você já tá levando o carrinho lá. Pode ser que você chegue, devolva o carrinho antes dele terminar de queimar, ou o contrário. Então tá tudo acontecendo. Na talk dele, tipo, quem tiver mais dúvida disso tem um link ali em cima. É muito boa a talk dele. Ele explica com muito mais detalhe. E aí, qual que é o tchan, né, desse negócio? Se você quiser ter paralelismo, você pode pegar essa quebra do seu problema que você fez e você pode instanciar várias delas. E você imagina que você tem lá oito cores, você pode ter cada golferzinho correndo em um core. Agora, se você tiver dois cores só, tipo, meio que um golfer... Enquanto um golferzinho tá andando, os outros estão olhando ele, né? É um por vez que acontece, porque você só tem um core, você só pode ter uma instrução executando por vez. E aí tem a figura clássica pra explicar esse negócio, que aí todo mundo coloca ali só a concorrência aqui, né? Ninguém fala que é concorrência sem paralelismo. Então, o que que acontece? A linha vermelha é, tipo, a tarefa executando. Lá em cima é paralelo. Imagina, você tá rodando, você tem um thread e eles estão executando instruções sem parar ao mesmo tempo. Agora, na linha aqui de baixo, você tem um core só, você vai ter dois threads, mas enquanto um tá executando, o outro não. Então, você vê que fica faseado aqui. Às vezes, esse aqui executa muito tempo, às vezes, de um tempinho e tal. Aí o agendador do sistema operacional decide quem que executa e tal. Ah, você tá fazendo I.O., então fica aí. E aí tem toda essa ciência. E aí, quando você troca de um lado pro outro, a galera chama isso de troca de contexto, context switch. Então, e aí, eu vou pular isso aqui tudo. Que pena. E aí tem aqui uma explicação do que é uma call stack. Aí, eu não vou explicar isso, vocês todos já sabem. Aí, aqui tem uma explicação como que é que funciona. Imagina que a bolinha ali embaixo é um core do processador, aí cada thread tem sua pilha, porque cada thread tem as suas instruções pra executar, né? E se você tem um core só, você vai chaveando. Tipo, às vezes eu tô executando um, depois o dois, depois o três. Aí o dois, aí o três, aí o dois, aí o três. Tipo, o agendador do sistema operacional que decide se você tem dois cores, você pode estar executando duas instruções da pilha. E aí, tipo, um core, ele não tá associado a um thread. É o agendador do SEO. O agendador é bem esperto, então ele vai tentar manter o cara pra aproveitar cache, data localidade e tal. Então, e aí, eu ia falar, eu vou falar do Gil. Aí eu já fui muito rápido, eu já estraguei a piada. Tipo, a gente vai falar do, não é do Gil Brother, que Gil Brother é Brother. A gente vai falar do Gil que é vacilão, que ele impede. O Gil, todo mundo, quem já ouviu falar do Gil no Ruby? Todo mundo gosta de sacanear o Ruby por causa do Gil, né? O que que o Gil, aí, quando eu falei pro, lá na LocalWeb, ah, vou fazer uma talk e falar de concorrente em Ruby. Aí um amigo nosso lá fez uma piadinha, falou, ah, vai ser muito rápido a sua talk, vai ter um slide. Não tem. Aí, pô, man. Não, velho, não é assim, não. Tipo, aí, o Gil, ele previne que você execute código Ruby em paralelo. Então, toda vez que você tiver, você pode ter lá, n threads, pode ter 50 core lá, só que só um core vai executar por vez, porque só um thread pode segurar o Gil, que é um lock, né? Então, acontece uma coisa assim, você tá, imagina que você tá com o Gil ali no thread 2. O outro tá bloqueado, porque código Ruby só executa quando tem o Gil. Quando eu falo Ruby, eu tô falando da MRI. Tá? Eu devia ter falado isso antes, mas... Quando eu falo Ruby, eu tô falando da MRI. Eu não tô falando de RayRuby, não tô falando de Rubinius, o modelo de comporrer deles é completamente diferente, e tal. Eu tô falando de MRI. E aí, você tá lá com o Gil no thread 2, aí, depois você... Agora, por algum motivo, o Gil passa para o thread 3, e aí ele executa código. Só que só executa um por vez. Então, a galera gosta, hoje em dia, a galera pega e mostra aqueles gráficos, e diz, não, olha aqui, meu CPU aqui, todos os cores aqui tão andando quando eu tô rodando Ruby. É, só que só tem um executando por vez. Porque os outros estão locados pelo Gil. E aí, agora vamos parar de falação, e vamos fazer um negócio mais corajoso. E aí já foi muito mais tempo do que eu queria ter gasto. Então, bear with me. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem aqui uma cola. Já tá pronto, pra eu não passar vergonha. Então, vou criar aqui o concorrente de verdade. Aqui, depois a gente vai... O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou... Quem aqui usa o sidekick? Quem aqui sabe o que é o sidekick? Tá. Então, vamos lá. Vou explicar rapidão o que é o sidekick. O sidekick é um cara que ele te ajuda a rodar jobs in background. Então, por exemplo, você tá lá com a sua aplicação Rails, aí o usuário faz alguma coisa, e aí você tem que mandar um e-mail pra ele. Você não quer mandar um e-mail enquanto você tá fazendo a requisição. Porque, né? Tipo, o e-mail ele leva muito... Ele é um I.O. e tal. Você vai gastar muito tempo pra poder mandar um e-mail enquanto você tá segurando o request. E aí, como o Ruby tem esse modelo de concorrência mais legal, que geralmente é tipo um request por processo, né? Tipo, quem usa o Unicorn, quem usa, tipo, o fim e tal. É um request por processo. Você usa a Puma, usa... Acho que o Passanger, eu nunca usei o Passanger, não sei como é. Mas eu acho que o Passanger tem vários requests por processo. Mas aí você tá segurando lá, tipo, o Ruby vai aguentar, tipo, o melhor dos casos, 50 requests em um processo ao mesmo tempo. O melhor dos casos. Tipo, você tá segurando um recurso importante enquanto você tá mandando um e-mail. Uma coisa que você pode jogar pra um background. que é o que o Sidekick faz. Ele facilita você a fazer esse tipo de coisa. A gente vai fazer mais ou menos o core, se der tempo, né? A gente vai fazer o core do Sidekick aqui pra eu mostrar pra vocês, pra eu contar uma mentira pra vocês que concorrência é fácil. Não é, na verdade. Mas também não é ciência de foguete. Então, a gente vai fazer o seguinte. Tem um... A gente vai criar uma classe que chama ThreadPool. O que o ThreadPool vai fazer? Ele vai ter um pool de threads lá, vivos, que vão executar trabalho. Então, o que eu quero fazer? Eu quero poder fazer o seguinte. Eu quero escrever pool igual a ThreadPool new com cinco threads. Eu quero pegar nesse ThreadPool e eu quero cinco vezes eu quero agendar inputs hello guru sp. certo? Eu quero poder fazer isso. E aí eu vou roubar, colocar umas coresinhas aqui. É, aqui não vou pôr cor. Então, é isso que eu quero poder fazer. E aí, não só isso. Pra mostrar pra vocês que as coisas acontecem ao mesmo tempo, eu vou fazer isso aqui. Ops. eu vou cinco vezes, aí eu pego o n aqui, né? Aí vai ser zero, um, dois, três, quatro. Eu vou dormir esse tanto de segundos e depois eu vou mandar um hello guru sp. Just slept xseconds. Certo? Quero fazer isso aqui. E aí, como que eu vou fazer, deixa eu desligar o flight check aqui. Como que eu vou fazer isso? A gente vai usar uma fila, o Ruby, tipo, ele te dá duas primitivas de concorrência, tipo, thread e uma fila. Mó legal, quem vê? Aí é uma coisa que dá pra falar que o Java faz muito melhor que o Ruby. O Java tem, tipo, milhões de jeitos de concorrência. Então, o que que vai ser? A gente vai criar aqui uma variável de instância. Uma fila, fila, mil, tem que dar um requiring thread aqui, eu acho. Não lembro se ainda precisa fazer isso. E aí, o que que o pool vai, ele vai receber? Um tamanho, né? Que nem eu falei ali, thread, pool, mil, cinco. Aqui, né? Vocês estão conseguindo enxergar direitinho, então, né? Aí, eu vou fazer o seguinte. O meu pool vai ser de um até o tamanho. Então, é tipo, eu vou criar uma array de um até cinco. Aí, eu vou criar um novo thread aqui. runjob loop. Então, ele vai ficar num loop infinito, esse thread, tipo, rodando trabalhos. Então, ele vai ficar esperando vir um trabalho da fila, quando vier um trabalho, ele vai executar. E aí, o que que vai ser esse runjob loop? ele vai ser um loop. Um runjob, puta que legal, né? Que vai ser um runjob. Ele vai pegar um job e uma lista de argumentos que vai vir da fila, vai puxar da fila. Quando você der um pop numa fila que não tem nada, que tá vazia, o que vai acontecer? Você vai bloquear até que entre alguma coisa nessa fila. Tá como se fosse um... A galera do Go, né? Tem os canais lá. Quem que já viu os canais do Go? É só o pote, tá? Então, não vou fazer essa explicação. É como se fosse assim. A fila... Lembra quando eu tinha os golferzinhos? A fila é como se fosse aquela pilha de livros. Então, imagina que você... Acabou a pilha de livros. Aí, tipo, o golfer fica esperando lá alguém vir colocar um livro pra ele. Aí, eu coloco o livro, ele pega o livro e anda. Agora, se já tiver um livro lá, ele pega o livro e faz o trabalho dele. Então, a fila, ela... Você consegue sincronizar as coisas com uma fila sem ter que lidar com mutexes, locks e tal. E o perigo de tomar um deadlock na cara e tal. Aí, esse job, ele vai ser um lambda que eu vou dar um call com os argos. O job vai ser, tipo, isso aqui, ó. Vai querer que isso vire o job. E aí, o que que falta eu fazer? Eu preciso criar esse schedule, né? Vai ser o schedule. O schedule, ele vai pegar a fila e vai colocar no final da fila o bloco que... Qual que foi a ordem que eu fiz? Foi isso. O bloco e os argumentos que eu passar pra ele. Certo? A galera do TDD já tá loucona porque eu não escrevi nenhum teste até agora, né? Sou vida louca mesmo. Então, vamos lá, vamos ver se isso aqui tá funcionando. Saia. Vamos lá. Ruby concorrente de verdade. Não funcionou porque olha só, eu rodei aqui tipo, nossa, que fita, né? Ele não fez nada. Por quê? Eu vou colocar aqui um debug pra vocês verem que pra vocês verem que na verdade, ó, ele agendou, mas tipo, o que aconteceu aqui? O que acontece é que o Ruby quando ele chega no final do script aqui, ele não espera os outros threads terminarem. Ele é violento e vai, derruba todos os threads e deixa lá fazendo o que tá fazendo. Então, o que a gente precisa fazer? É, dá. Dá, é. Pode ser, focão. Toda vez que você trabalha, isso é uma das mensagens importantes, toda vez que você trabalha com coisas concorrentes, você tem que pensar que tipo, você não pode lançar exceção, tem até um post muito legal, a galera do JavaScript já tá ligada disso, né? Quando você tá num mundo assíncrono, você perde a noção de exceção e tal. Então, tem um post muito legal de um cara, que é o cara que trabalha no time do Dart, que ele fala tipo, seus callbacks tem cor. O callback que é assíncrono dele é azul, o callback que é assíncrono dele é vermelho, eles não compõem. É mó legal esse post. Mas a mensagem aqui é o seguinte, toda vez que você trabalha com essas coisas, você precisa ter um jeito de esperar, tipo, ou, Threadpool, eu vou fechar o programa, eu preciso que você pare. Tipo, termina seu trampo aí e me avisa quando terminar. Então, a gente vai criar esse método shutdown. O que esse shutdown vai fazer? E tipo, um Threadpool de verdade, ele é mais ou menos isso aqui. tem algumas outras coisas que você tem que lidar com exceção e tal, mas, tipo, conceitualmente ele vai ser isso aqui. Vai ter, tipo, uns add cases que você vai ter que lidar e tal. Mas, tipo, não foge muito. E aí que está a parte de ciência de foguete. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou agendar uma tarefa que vai ser um Throw shutdown. Quem que manja o que é esse Throw aqui? É como se fosse lançar uma exceção, mas não é uma exceção que você lança. É uma daquelas features do Ruby que você olha, assim, tipo, mano, para que serve isso? É a primeira vez na minha vida que eu achei um uso legítimo para esse negócio. E aí, o que eu vou fazer? Esse Throw precisa ter um Cat para ele. E aí eu vou fazer o Cat quando alguma coisa, quando algum código dentro desse bloco der um Throw de shutdown, eu vou pegar esse shutdown e eu vou sair desse bloco de Cat. Aí depois vocês procuram como que é a semântica disso direitinho. Aí eu vou dar um putz aqui, tipo, Shutting down o Thread, aí eu vou escrever aqui, Thread, Current, para eu pegar o Thread Corrente, Object ID, aí eu vou, como vem um número muito grande, eu vou dividir, fazer módulo 10 mil, para ficar fácil de ler. E eu vou pintar isso de vermelho. Isso é do Colorize aqui. E aí, quando eu lançar aqui, Shutting down, vou colocar aqui um XXX, só para ficar fácil da gente ver. Certo? Agora, quando eu rodar aqui, ó, deu, deu, o que aconteceu aqui? Eu mandei agendar um só, né? Eu fui vacilão. Eu tenho que dar arroba, size, times. E aí, eu vou ter que guardar esse size aqui. Ah, meu Deus, socorro. Funcione. Lógico, eu estou sendo, eu não estou esperando eles terminarem. Então, o pool, essa lista de threads, esse arroba pool, é a lista de threads que eu tenho. Eu vou pegar cada um desses threads e dar um join neles. E aí, dá para eu fazer isso com essa sintaxe legal aqui. E aí, agora, ufa. Mó pânico esse negócio. codar ao vivo. E eu estourei legal meu tempo. Ó, vocês conseguem ver o seguinte. O que significa? Eu peguei essas cinco tarefas de dormir um tempinho e dar um hello para vocês e eu agendei todas elas. E aí, logo depois disso, ó, lembra que eu agendei e aí, esse código aqui já foi para a próxima linha direto, já retornou. e aí, por isso que o script terminava e a gente não via nada, porque não dava tempo de dormir. Aí, logo depois disso, eu chamo esse shutdown, que ele vai agendar o término dos threads. Então, cada thread vai pegar um job e na hora que ele pegar o job e executar, ele, ó, para eu morrer e ele se mata. Triste, né? E vocês podem ver que a medida que os, que quando um thread termina o trabalho dele, ele já vai e se mata. Eu não espero todos os trabalhos terminarem para eles se matarem. Vocês conseguem ver ali com o puts. O puts não é um jeito bom de debugar concorrência, tá? Não é um jeito bom de você saber o que está acontecendo. Porque é tudo buffer de write e tal, pode trocar ordem. Não é um jeito bom, mas eu estou mentindo para vocês, né? Estou falando que é fácil, mas... Então, tipo, beleza. A gente fez um thread pool, que é, tipo, o workhorse de tudo que você for ver por aí, tipo, sidekick, tipo, celulares, os frameworks, de ator, não sei o que, tanto que esses caras estão falando de concorrência hoje em dia. No fundo, no final, em algum momento, lá para dentro, pode ser para dentro da linguagem e tal, vai ter um thread pool lá para cuidar. Tipo, se você estiver usando Erlang, você vai ter um thread pool dentro da implementação do Erlang. Então, beleza. Está feito o thread pool. Aí, agora, vocês reparam que eu estou sendo, tipo, eu passo um bloco aqui. Só que no sidekick, quem mexeu com sidekick, sabe que você tem um negócio assim no sidekick, né? Você tem um... Você cria uma classe que você chama de hard worker e ela tem um perform. Tipo, assim que você faz o seu trabalho. Esse perform tem argumentos aqui. Aí, eu vou pegar e começar a... Eu vou tirar esse sleep daqui, essa tarefa, e eu vou jogar para dentro de uma classe. A gente é programador Ruby, a gente gosta de classe para tudo. Então, a gente vai usar... E aí, existe no sidekick um negócio que é o perform async. Você pega lá o seu worker, dá um perform async com os argumentos que você quer, ele já retorna ali na hora, vai jogar para o background, vai falar com o rediz lá, e aí vai ter toda uma magia que vai fazer isso andar. e aí eu preciso... Existe dentro do sidekick um cara que chama... Dentro do código do sidekick, um cara que chama manager, ele fica escondido de você e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar uma variável global aqui. Vocês vão, tipo... Estou vendo gente morrendo aí já, né? Ok, uma variável global. É a mesma coisa que se fosse um símbolo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agendar aqui o self, que é, tipo, a própria classe, com o x, os argumentos. Estou falando que eu vou fazer isso. E aí, o perform... E aí, esse manager, aí para agendar no manager, esse perform, ele vai em algum momento instanciar um hard worker e chamar o perform nele. Está dando para seguir? Tá. O que o manager, ele vai fazer? Eu vou passar um thread pool para o manager. E o que o manager vai fazer? Ele vai fazer uma interface entre aquele thread pool que recebe blocos de qualquer coisa e vai criar essa casquinha bonitinha de passar um worker. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que em alguma fila que não existe ainda, eu vou jogar para dentro um job com argumentos. Certo? Eu não sei o que é isso ainda. O pior é que eu estou muito sem tempo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou codar na velocidade da luz e aí eu vou explicar para vocês porque se a gente for seguir, não vai dar tempo fazer tipo passo a passo. Então, eu vou provar para vocês que isso funciona. Vou dar um time aqui para vocês verem que leva. e aí tem várias coisas pintando ali, tipo, tal. E aí eu vou, terminou em 4 segundos, tipo, dorme 1 segundo, dorme 2, dorme 3, dorme 4. Isso tudo terminou em 4 segundos. Eu vou pegar aqui o tamanho do thread pool e eu vou colocar ele 1 para vocês verem como que seria se eu estivesse executando tudo em série. E aí, dormiu 1, dormiu 2, agora dormindo 3, dormindo 4, é isso que acontece quando vocês mandam um e-mail no meio do request. Então, não é para mandar um e-mail no meio do request, é para jogar para o sidekick. E aí, como que o sidekick faz a magia dele? Está aqui o hardworker, exatamente do jeito que a gente escreveu, e aí, olha como é que a gente usa ele. Instancia um manager aqui e dá um, 5 vezes hardworker perform async. Tipo, é o que você faria no sidekick. Perform async, imagina que se chamasse mandador de e-mail worker. Perform async e manda e-mail. Aí, se eu for request, pode seguir e tal, e ele vai fazer isso no background. Aí, aqui, o threadpool continua igualzinho, e aí a gente vai andar aqui no manager. Quem é aí que conhece o Rediz? Quem é aí que usa o Rediz? o Rediz é um banquinho de dados, chave e valor, você pode, basicamente, você escreve, é tipo uma hashtable gigante que é um banco de dados todo na memória, estúpido de rápido e tal. E aí, o manager, ele tem que poder fazer, ele tem que poder agendar, né, trabalhos, que é o que a gente fez, né, que é esse sketch que a gente já começado a fazer, aí, eu vi que não ia dar tempo de fazer passo a passo. ele tem que saber se desligar, né, como tudo que você faz concorrente, você tem que conseguir desligar. E aí, o que o manager vai ficar fazendo? Quando você der um schedule, ele vai jogar um negócio pra dentro do Rediz, e aí, ele vai estar num loop pegando coisas do Rediz, igual a gente fez com o threadpool, né, pegando coisas de uma fila e agendando pra executar. Só que como sai de que ele pode rodar em várias máquinas e tal, e a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui com isso, tipo, aí você precisa de um cara que centraliza isso tudo. Imagina que o Rediz vira uma memória zona compartilhada onde você pode jogar os trabalhos pra, tipo, vários processos poderem pegar. E aí, como que você agenda um trabalho? Você recebe a classe do que você vai agendar e argumentos pra você fazer o performance sync. Eu vou guardar o job dentro do Rediz como um JSON, então eu coloco aqui uma dupla. O nome do worker e os argumentos pro job. Don't you JSON lá. Aí eu uso um comando, esse arroba scheduler é uma conexão do Rediz e aí eu dou um lpush que é um comando pra colocar na esquerda de uma lista. E aí se você coloca na esquerda de uma lista e tira da direita da lista, você tem uma fila. Né? First in, first out. Aí isso é o lpush que faz. Beleza. E aí quando eu inicio o manager eu abro um thread que fica num loop de fetch and schedule. Busque o job e agende o job dentro do processo agora. Busca do Rediz e agenda aqui no processo. Esse fetch and schedule ele vai lá. Esse arroba fetch também é uma conexão do Rediz e aí tem um trivia legal. Você tem que usar como o... Quando você faz o pop aqui é o brpop. É o rue rue. Não. É um blocking right pop. Lembra que a fila que eu mostrei do Ruby se você tenta fazer um pop e não tem nada na fila ele bloqueia? O Rediz faz isso pra você também. E aí olha o que acontece. Se você der um blocking pop em uma conexão e você tentar fazer qualquer outra coisa com essa conexão essa outra coisa vai ficar bloqueada também. Então olha o que acontece aqui. eu fiz um deadlock.rd Olha só. Eu instancio uma conexão com o Rediz aí eu falo assim eu vou dar um blocking pop nessa chave que chama new list. Ela não existe ainda porque ela é uma new list. Então eu abro um thread jogo isso pro background isso aqui vai bloquear. Aí eu vou vir aqui agora eu vou dar um push em coisas vou fazer um putz aqui pra vocês poderem ver. tentar ver. E aí eu vou dar um push lá. E o que eu espero? Eu espero que eu vou dar um push nessa lista e aí na hora que eu der o push vai desbloquear o outro e tal. Aí o que vai acontecer quando eu rodar o ruby o deadlock RB? Ah não. Assim você me zoa. Ah, é culpa desse putz aqui. Não, pare. Por que isso não está acontecendo? Pronto, finge. não, tem alguma coisa errada aqui. Ah não, pera. Burrão. Não, falei miseravelmente na demonstração. Acredita em mim, isso acontece. Por algum motivo não está acontecendo ali. Então, beleza. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Barato é tão estranho que até quando você acha que não é pra funcionar, funciona. Mas isso realmente acontece. Tanto que o cara que faz o sidekick, o Mike Perra, ele tinha muito problema com isso. Aí ele falou, mano, por que que todo mundo que tem um cliente pra qualquer coisa cria um connection pool? Aí ele foi, codou uma agente, chama connection pool. Ele olhou, mano, os caras do Erlang fazem isso há 25 anos. Por que vocês estão, cada um, fazendo o seu? Aí ele foi, criou uma agente, chama connection pool que cuida de todas essas coisas. Que evita que você use a mesma conexão pra coisas bloqueantes e tal. O connection pool gerencia essas coisas. É uma coisa que, tipo, e é bem chato de você descobrir o que está acontecendo. Então, eu vou lá, voltando. Eu pego o job e aí eu desfaço aquilo que eu fiz. Eu encodei ele como JSON, vou decodar ele como JSON, tirar o worker class, os argumentos. Aí eu uso magia do Ruby pra transformar um string que é o nome de uma classe no objeto classe. Eu instancio e agendo um work, perform, argumento. No meu thread pool. Que é aquele cara que agenda qualquer coisa. E aí o resultado disso tudo. Pelo amor de Deus, funcione dessa vez. É isso aí. Só que está com um cara só, né? E aí agora, o que vai acontecer? ele vai levar o tempo do mais longo, 4 segundos. Quando que a gente viu aqui em cima, estava levando 10 segundos. Que é 1 mais 2, mais 3, mais 4. Certo? Então, é... É mais ou menos isso. Tipo, essa é a... Agora vocês podem dizer que... O sidekick, aí eu vou roubar mais uns 5 minutos de vocês. Eu vou pegar um branch aqui, que ele é tipo, mais ou menos uma mímica do que é o sidekick de verdade por baixo dos panos. O... Ah não, arquivo errado. Aqui. Por baixo dos panos do sidekick, ele tem um cara que é o scheduler, um cara que é o manager e um cara que é o fetcher. Que é o cara que vai fazendo a integração com o redis. Cadê o fetcher? Tá aqui. Tem uma classe fetcher, que ele fica num loop infinito, pegando coisas do redis e jogando num buffer. Então, tipo, ah, ninguém me pediu, mas eu já vou deixar pronto um job aqui pra quem me pedir. E aí quando alguém pedir, ele entrega. Você tem um scheduler que faz a mesma coisa. Tô um job aí. Aí ele coloca a galera num buffer e vai descarregando tudo pro redis. Porque uma coisa também que é bom você fazer no redis é você não... Se você conseguir, é usar, tipo, o multi-exec, que é tipo uma transação. Você pode colocar vários comandos pra executarem de uma vez só. E aí o redis, ele é tão rápido que, tipo, é mais lento você passar o comando pro redis do que ele executar. Então, tipo, comando simples, né? Tipo, um getzinho, setzinho, é mais rápido ele fazer o trabalho do que ele executar. Então o que você faz? Você vai dar vários comandos pra ele fazer ao mesmo tempo, aí você vai passando tudo na rede. Enquanto você tá passando, ele já tá executando e tal. Então, tipo, esses fetchers schedule, eles cuidam desse tipo de coisa, né? Tipo, ele puxa vários jobs de uma vez, ele, tipo, agenda vários jobs de uma vez e tal. É... Coisa... E aí o manager também. Tipo, tudo isso tá num... Tá num GitHub que eu esqueci de pegar o link, eu vou roubar o link aqui agora. Tá aqui, ó. Tipo... colocar na tela pra vocês verem. Ótimo. Tudo isso tá nesse GitHub aqui. Quem quiser, se tiver dúvida, pode dar uma olhada lá. Eu roubei 5 minutos de vocês, porque eu não tenho tempo pra pergunta. Então, é isso aí. Fora a falha miserável lá do deadlock. Perguntas? Eu tenho uma dúvida. Você tem algum exemplo de introdução que você acabou usando? É, aquele não viu minha talk no Rubicon. Tenho. Se tiver tempo, eu posso falar. Tipo... O que vocês acham? Pode ir. Pode falar? Pode ir? Tá. Então, assim, é... Meio que isso é meu dia-a-dia, sabe? Tipo, eu trabalho com Ruby, mas eu quase não faço hands. Acho que eu sou um dos poucos caras que, tipo, é Ruby, mas não faz tanto web. Eu trabalho muito com background, com back-end, tipo, violento. E... Tá lá pra trás. Tem mais de um exemplo, na verdade, mas eu vou mostrar esse que é o mais... Cadê? o Rodor. É mais emblemático. Eu trabalho na local web. Quem é que conhece a local web? Quem é cliente da local web? É, ninguém. Tá, faz sentido. A local web, ela... Tem... É, faz sentido. A local web, ela começou em 98, tipo, muito tempo atrás. Acho que ela foi a primeira hospedagem compartilhada no Brasil e tal. E, tipo, a gente tem esse sistema na local web vivo até hoje. Desde que ela nasceu, assim. Então, tem um legadão tenso. E aí, a gente tá cometendo o único erro que você não deve cometer, segundo o Joe Spalski, que é reescrever todo o seu sistema. A gente tá fazendo isso. Só que aí, a gente tem um problema aqui. A gente tem um bancão de dados da SQL Server gigantoso que tem, tipo, tudo desde o início dos tempos. E agora, eu vou começar a reescrever. Eu não posso reescrever 20 anos de história de uma vez só e depois virar a chave, né? Não vai funcionar. Então, a gente precisa fazer as coisas pouquinho a pouquinho. E um dos problemas que a gente tem é o cara pode mexer no sistema antigo, mexer no sistema novo, em dados separados, e eu preciso que essas coisas estejam consistentes. Então, é um problema de replicação master-master entre bancos diferentes, tecnologias diferentes, com modelos de dados diferentes, tudo é um pesadelo. E aí, a gente tem... Quem vê Game of Thrones? Não. Então, tem o Hodor, que ele fica carregando o Bran Stark, né? Que o Bran Stark, ele não consegue mais andar com as próprias pernas. Aí, tem aí o mascote. Isso aí vai ficar público? É zoeira. Eu posso fazer isso. Eu já fiz na Rubicon. Esse é o mascote da Local Ab, o local é Bito, lá é de 90... O mascote é horrível, meu Deus. Por exemplo, ele carrega um sistema que já não anda com as próprias pernas. Ele é o nosso Master Master Ishi Replication System. Esse é um cara que eu... É meio que um filho espiritual meu. E aí, como ele funciona, mais ou menos? Você tem o bancão legado, aquele bancão azul. Tem o novo sistema, bonitão, lindo, todo feito em Ruby. Esse legadão aí tem Pearl, tem Dot Net, tem um monte de ASP. Mano, tem de tudo nisso. E aí, como a gente não consegue mexer no legadão, o que a gente fez? A gente colocou um monte de trigger no banco de dados. Para quando mexer num dado que me interessa, ele escrever um registro numa fila de jobs. Para avisar, ó, mano, atualizaram tal coisa no banco. Essa mesma coisa pode também ser atualizada do outro lado, do lado do novo. A gente está rodando os dois sistemas. Ao mesmo tempo, se alguém fosse cliente da Local Ab, eu ia perguntar se vocês perceberam que a gente está fazendo isso. Aí vocês iam responder não, eu ia falar que da hora, nosso trampo está dando certo. Mas como não tem cliente, não. E aí, esse cara aqui, ele fica consumindo essa fila, decidindo o que ele tem que fazer para replicar o dado e fazendo o trabalho. Aí a gente tem uma carga, mais ou menos, uns 5 eventos por segundo ali, mais ou menos. E, tipo, se eu fosse fazer o processamento com o Ruby em série, eu ia estar fazendo 5, 6, 7 por segundo. Então, se o meu cara cair, eu ia ficar muito tempo para poder drenar a fila. Então, a gente começou a usar um cara, multi-thread, que aí eu consigo dar uma porrada de 50 por segundo fácil. Então, eu estou bem sobredimensionado. Aí é a questão de performance. E aí, como tem, a gente não está usando uma fila de verdade, fazendo uma tabela do banco ordenada e tal, não é uma fila de verdade, você teria problemas de corrida, né? Dois caras tentarem pegar o mesmo evento ao mesmo tempo. Como que a gente resolveu isso? Só tem um cara que pega o evento. E aí, tipo, eu consigo com um processo só ser 10 vezes sobredimensionado por culpa de fazer as coisas de forma concorrente, fazer a IOWA síncrona e tal. E aí tem mais ou menos uma explicação, tem aqui um, vai ter um código lá para frente, como que a gente faz isso. E aí, pode mostrar ou eu paro por aqui? Pode mostrar? Tá. É tipo assim, eu mostrei para vocês no Threadpool, vocês reparam que em nenhum momento ali eu pego de volta o retorno do job, né? Quem mexe com linguagem que tem a sync await ou com JavaScript mesmo, você levanta uma promise lá. Aí você dá uma coisa para ele fazer, em algum momento do futuro você pode pegar o valor. Então, por exemplo, vai lá, faz uma chamada, pergunta aí, o cara é admin ou não é? E faz assim, sei lá, o cara tem cupom de promoção ou não tem? Faz assim, eu quero deixar a página rodando lá e tal. Aí volta o resultado. Aí vai ter lá, tipo, tem ou não tem. Então, você pegou o resultado. No que eu mostrei para vocês, você nunca tem um resultado de volta, você dá um perform assim que, tipo, larga. Para você pegar o valor de volta, que é uma coisa que a gente precisava aqui, você tem que usar um futuro, alguma coisa assim que eu falo na palestra. E aí, como a gente faz para processar os eventos? Tipo, de fato, eu vou lá, me dá 20 eventos. Tira os 20 da fila. Aí está nessa lista aqui, eventos. Eu pego e mapeio cada evento para um thread que processa o evento. eu estou, tipo, levantando um novo thread. Cada vez que eu pego um evento, isso é uma droga. E aí, eu vou lá, eu tenho um método ponto velho que faz assim, quando o thread terminar de executar, ele pega o retorno da última coisa que ele fez e coloca nesse ponto velho. Então, é como se fosse um futuro, como se fosse uma promessa, só que muito pior. E aí, se tiver dado certo esse cara, eu vou lá e tiro ele da fila. Beleza, processa aí com sucesso. Tira da fila. Só que isso é uma droga, porque eu estou levantando o thread toda vez. Aí, a gente pegou e resolveu virar gente grande e usar uma biblioteca de verdade. Chama o Concorrente Ruby. E tem um, tipo, quem mexeu com Java tem o JavaUtil Concorrente, que é, tipo, uma lib muito legal de fazer concorrente. É, tipo, muito bem desenhada. E o Concorrente Ruby, tipo, copia quase tudo que tem lá. Se você estiver usando o Java, tipo, ele só embrulha, tipo, é mó legal. E usando o Jhubi, né? E aí tem lá o Concorrente Future, aqui. E aí você manda executar um futuro, ele pega esse bloco aqui, faz igual a gente fez com o Performing Sync, manda pro background, manda executar, só que em algum momento do futuro, por isso que chama futuro, você pode pegar e esperar o valor do futuro chegar. Então, que é o que tem o exemplo do Javascript. E aí eu chamei isso de Async aqui. E aí tem uma outra coisa legal. Se você fizer alguma coisa que fala com um banco aqui dentro, e você não embrulhar isso em um Active Record, Base, Connection, Pool with Connection, você vai ter Connection Leak e vai travar tudo. Principalmente se você estiver no Rails pré-4. A gente estava num Active Record 3.0 alguma coisa aqui, tinha um bug lá que tinha Connection Leak, e aí a gente tomou Connection Leak, a app caía a cada 5 minutos, e aí a gente tinha um failover, e aí ficava um failover assim, né? Uma bosta, né? E aí, tipo, igual o thread, você pode dar um ponto velho e pegar o valor. E aí, tipo, tem um outro, aí tem um exemplo mó legal, tipo, também. É uma coisa que eu falo lá na talk, tipo, meu, se você estiver fazendo, na verdade, pouca coisa na sua vida, você tem que, nessas coisas, tipo, a primeira palestra era mostrar os gráficos do New Helligan, como é que ficou, como é que estava, como é que ficou, e tal. Mano, tem que fazer muito isso. Se você não fizer, tipo, você não vai nem ter como saber se está funcionando o seu trabalho. E aí a gente tinha um vacilo, que, naquele código mesmo, que eu mostrei. Que, ó, eu vou lá, faço assim que é o wait, e depois que eu faço assim que é o wait, eu desenfileiro cada um dos eventos, um por vez. Então, eu pego um, vai, desenfileira você. Espera desenfileirar, desenfileiro o outro, desenfileiro o outro, desenfileiro o outro. Por conta desse vacilo, a gente levava metade do nosso tempo só desenfileirando, ao invés de fazer trabalho útil. Então, tipo, beleza, já deu certo. Já deu certo. Aí eu gastava metade do tempo, tipo, só desenfileirando. Aí o que a gente fez? A gente pegou, colocou o desenfileiramento assíncrono também, e aí caiu para, tipo, 8% do tempo. Então, a gente está gastando muito mais do nosso recurso fazendo trabalho útil do que. E aí, tipo, tem aí o, a gente não usa um futuro, usa uma promessa, é a promessa em cadeia, tipo, a promessa você consegue fazer dependências, né? Então, tipo, acabou isso aqui assim, agora que acabou, vai e faz aquilo. No JavaScript tem isso aí também. E aí, tipo, eu desenfileiro, eu terminei de executar, eu já vou e desenfileiro. Eu não espero todo mundo terminar para depois desenfileirar um por vez. E aí depois o Rodor cresce também para ter resolução de conflito, ou não sei o que, aí não dá para ler, mas aí tem um monte de lógicas e sincronização, charging e tal. Então, tipo... Eu não consigo entender se o Rodor, ele roda em um processo só ou você também aproveita para fazer paralelismo rodando lá em um processo. Eu rodo em um processo só porque eu tenho aquele problema de não ter uma fila de verdade. Então, eu... Hoje, dá para... Tem um jeito de fazer um charging entre... Depois que a gente fez esse código de detectar conflito, então, por que é o problema de eu não ter vários processos? Porque eu posso pegar um evento aqui em outro processo, eles conflitam, mas eu não tenho como saber quem conflita. E aí, eu posso ter uma corrida aí. Eu posso ter um cara que era mais... Entendeu? Eu posso, tipo, sobrescrever o trabalho do outro. Hoje, como a gente já sabe resolver conflito, a gente faz isso dentro do código, dá para escalar, mas com um processo só ele aguenta dez vezes a porrada que ele precisa. Tipo, e... Com um processo só, com trinta e poucos threads, um negócio assim, trinta e poucas conexões de banco, tipo, não é nada bizarro, mas ele aguenta a porrada com um processo só. Se eu fizesse tudo em série, não ia aguentar. Então, tipo... Mas a mensagem também é procurar quais são as primitivas de concorrência que tem na biblioteca, tipo, no concorrente Ruby, e você vê o que elas te oferecem, porque tem várias coisas legais do tipo, ah, isso aqui só executa depois que aquilo terminar, isso aqui só executa se aquilo tiver dado certo. Então, todo controle de fluxo, você consegue fazer com essas bibliotecas e aí fica parecido com o que você faria num código 5. Mas, tipo, tem que tomar cuidado. Então, tipo, gastei bastante tempo pra falar do exemplo, né? Isso funciona. Não é que nem o meu exemplo aqui que falhou, não. Realmente acontece. E aí, tipo, aí tem até eu sofrendo aí pra debugar os negócios, Newhouse chorando. Acho que é isso aí. Foi? Obrigado. Obrigado, Obrigado.